Produção, o que é isso aqui? Brinquedo? A Stetson está fabricando brinquedo, agora vocês estão de sacanagem, né? Mas vamos lá então, vai. Roda a vinheta aí, Toninho. Stetson, potência sem limites. É galera, isso aqui não é brinquedo não, enganei vocês. Trata-se do menor amplificador de 4 canais do mercado. É o IR 280.4 da linha Iron Line da Stetson. Isso mesmo, pequeno, porém robusto, compacto, arrojado e serve para você que não tem muito espaço no seu porta-mala, mas quer ter um som com potência, com brilho e com alta performance, que é o que a Stetson traz para vocês. Vamos falar de algumas aplicações agora desse equipamento, ok? A versatilidade desse equipamento é impressionante, galera. Tem o modo 4 canais, onde você pode ligar as 4 portas do seu veículo de maneira independente. E não é só isso, tem também o modo 3 canais, onde você pode ligar até 4 portas do seu veículo no canal frontal e um subwoofer no canal traseiro. Inclusive, pessoal, no modo 3 canais, você deve ativar o filtro Low Pass ou Low Pass com Bass Boost para um reforço de graves no seu subwoofer. Pessoal, recurso importante aqui para vocês, botão Master Level. Regula o nível de entrada dos 4 canais simultaneamente, ok? Esse aqui foi o IR 280.4 da Stetson, amplificador de sinal, pequeno, compacto, robusto. É tecnologia, é qualidade Stetson para você. Lembrando que toda semana eu estou aqui com um produto diferente. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Ative o sininho para receber notificação. É isso aí. É Stetson, é qualidade, é potência sem limites. Valeu! Stetson. Potência sem limites.